Fala galeria, bom dia! Olha nós aqui de novo Essa moto não dá para falar muito não Então para quem me acompanha Sabe o quanto tempo a gente ficou sem moto Moto grande né A gente estava com uma scooterzinha Logo depois do ocorrido né, do assalto Eu nem gosto de falar mas Tem hora que eu tenho que falar Logo depois do ocorrido Eu comprei uma anelzinha, uma scooter E aí com essa anel Com essa anelzinha eu fiquei um ano e meio mais ou menos Rodei 2.000 km com ela, não rodei nada A moto estava zerada E aí do nada eu não estava mais criando conteúdo Eu não estava fazendo mais nada Aí eu decidi, um dia eu estava de férias Janeiro desse ano, 2023 Estava de férias Aí eu fui, eu tinha ido no serviço da minha esposa Às vezes eu ia lá almoçar com ela Aí eu falei para ela, vou ali na Yamaha Mas o intuito não era comprar moto Era postar uns stores Porque os caras me conhecem né Eu só ia lá fazer uns stores Né, para o Instagram E ir embora E estava um tempo ruim, garoano Porque é que sai na garoa né Para ficar andando de moto De férias ainda Aí cheguei lá Comecei a olhar as motos Aí mandei umas fotos para minha esposa Falei, amor, pode trocar de moto Aí, resumindo né Acabei levando uma Lander Em 2023 Sera Para casa Aí o pessoal comprou o meu anel Pagaram o preço justo E Para mim valeu bastante a pena Aí eu fiquei com a Lander Fiquei até De janeiro até maio Aí me deu uma ansiedade louca De voltar para a MT Todo mundo que me seguia falava Você A sua cara é MT Não é Lander Vou pegar um pedágio aqui A moto tem que passar para esse lado Mas eu sou a cara A sua cara é MT Não é Lander Não é Lander Você não combina com essa moto Mas eu já estava na ansiedade Na loucura Para pegar uma Uma 07 de novo Que era o Estava um pouco longe Mas era o que estava no meu alcance Naquele momento né Então Era o que estava no meu alcance Naquele momento É uma aventura do outro lado Da Thor Vamos ver se a gente vai sair junto Aí eu Eu fui atrás de uma 07 E eu não tinha dinheiro Para trocar de moto Eu não tinha dinheiro Para trocar de moto E E aí eu comecei a ir atrás Nos anúncios Aceita a Lander na troca? Aceita a Lander na troca? E aí um cara Tinha um cara O cara que eu peguei a 07 Ele estava procurando uma Lander Ou uma XRE Porque ele ia fazer uma viagem Lá para a Argentina Agora em outubro E ele estava procurando Uma moto assim E aí ele falou Ah Eu aceito né Aí a gente negociou Eu fui lá ver a moto Aí tinha uns negócios para fazer Pneu A moto estava precisando de um dono De verdade Tinha uns negocinhos Bagunçados lá nela Mas que era coisa simples De se resolver Aí o Aí eu fechei negócio com ele Fui só ver a moto A gente ia sair de lá com a moto Deu tudo certo Ficou Ficou o pé no chão Enfim A outra 07 Que eu tive em 2020 Eu fiquei 4 meses 4 meses com a moto E eu peguei a 09 Essa eu fiquei Menos de 4 3 meses e pouco Quase 4 Fiquei 4 meses com a moto E aí eu Estava tendo uma promoção Lá na Nakar Na Yamaha Vai sai Vou colocar no piloto automático Está no piloto automático Está acelerando sozinho Baixei um pouco 150 Ela fica na média 19 17, 19, 20 Enfim E aí eu fui na Nakar A minha pretensão Era pegar uma Uma 09 Só que essa moto aqui Era meu sonho Eu sempre sonhei com essa moto Nossa, piloto automático é da hora Eu sempre sonhei com essa moto Então E aí a minha esposa falou Você vai pegar a 09 Daqui 2, 3 meses Você vai ficar agoniado Para pegar a Tracer É verdade É um valorzinho a mais Parcelado E que muitas vezes Já Não faz muita diferença Aí eu A gente negociou E eu De uma forma que eu nem imaginava Deus abençoou E E a gente conquistou Nosso sonho Galera Não é fácil Chegar nisso daqui Onde eu cheguei Só Deus sabe O quanto que a gente Já sofreu Já passou Eu não gosto de ficar atrás de caminhão Mas é isso O pessoal fala Acha que eu sou rico Que eu sou cheio de dinheiro Que meu pai me banca Quem me dera E pudesse me bangar Meu pai A única coisa que meu pai me banca Meu pai e minha mãe me banca É em oração Para Deus guardar o filho doido deles Fora isso Fora isso Trabalhar muito Se esforçar E E que Deus Sempre vai te abençoando Quando a gente anda certinho Não anda na mentira Sempre na verdade Sempre fazendo tudo certo Deus sempre te abençoa Abençoa seus caminhos Não tem outro caminho O caminho curto O fácil Não é certo Né Uma hora Uma hora você se arrepende Você não tem paz E ó De verdade Quando o bem é muito abençoado A gente tem uma paz tremenda Que vocês não tem noção Glória a Deus É galerinha Esse bug é da hora demais Então quem Quem tem vontade de conquistar Eu achei um dia Que nunca seria possível Eu ter uma moto dessa A 07 A 09 Ó Já tive duas 07 Uma 09 Deus é bom demais Sempre Cumprindo o desejo Do nosso coração É isso aí galera Não tenho mais nada Para falar Agora é só aproveitar A moto está com 400km rodado Eu vou ver se Se eu rodo pouco Para não dar Os 1000km Para me fazer a revisão Porque eu quero Dar um rolezinho domingo Dar uma viajadinha Eu preciso viajar com ela Urgente Essa moto é da hora Você Você está Estou de sexta aqui Ela tem muito torque Você dá a mão A bichona vai embora A média Baixa lá Para 7 Ó Você andando A 140 A média Fica Eu já fiz média Com essas motos Ela fazia A 17 A 160 A 180 Essa daqui Está fazendo a média De 11,5 na cidade Está muito melhor Que minha outra 0,9 Já era usadinha Imagina quando amaciar Pode ser que melhore Um pouco mais Ou não Mas é isso aí Galera O vídeo deve estar Extenso Que eu estou falando Para caramba Mas quem puder Quem chegou até aqui Acompanhou até o final Puder se inscrever No canal Puder Compartilhar Ou Curtir Ou comentar Crítica Sugestão Felicidades É isso aí galera Tamo junto Deus abençoe a todos E até o próximo Valeu Ó A moto pequena na estrada É ruim por causa disso Os caminhões andam moendo E as vezes o cara Não tem motor Para andar mais forte Que um caminhão É um perigo O Canel morria de medo De andar na estrada Mas é isso aí galera Deus abençoe a todos Tamo juntão Fiquem com Deus Valeu Fui 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 Amém.